Fala galera do Integral TV, estou aqui o Fabrício Pacholocchi com esse monstro, Unia Martins, e hoje eu quero passar para vocês 5 dicas, 5 dicas que eu sei que vai fazer muita diferença e se você seguir essas nossas dicas, eu tenho certeza que vai te ajudar a melhorar muito o peitoral, então vamos lá conferir. Nossa primeira dica vai ser sobre flexibilidade, então muita gente não consegue melhorar o peitoral porque essa musculatura é muito encurtada, então a musculatura é enriquecida, então além lógico do trabalho de alongamento normal, você já deveria estar fazendo, vou passar uma dica simples aqui, que vai já no aquecimento, trabalhar um pouco dessa mobilidade, e vocês vão perceber que a cada série que vocês fizerem isso, vocês vão ganhando mais mobilidade, dessa forma vai ter mais fluxo sanguíneo, mais mobilidade na articulação, vão conseguir recrutar mais fibras e consequentemente vai chegar mais nutriente na musculatura e mais resultados. E é bem nítido né, quando a pessoa é encurtada o peito geralmente é ruim né, fica com o ombro girado e... Além disso poder ocasionar um dorsal ruim também, porque a pessoa não vai conseguir ter uma boa contração no dorsal né, isso aqui vai ficar limitado e vai atrapalhar também o dorsal. Então vamos lá monstro. O William vai pegar uma carga para trabalhar em torno de 20 repetições, uma carga para ele aquecimento, uma pessoa normal vai aquecer com metade disso, isso aqui é o aquecimento do William. Então vai lá monstro, faz lá algumas repetições. A gente não vai mostrar o treino completo aqui, vou mostrar só algumas dicas bem pontuais, direto no assunto para vocês. Bom, trabalhou lá em torno de 20, 25 repetições, guarda o peso monstro. Já vamos deixar ali um peso de 2, 3, 4 quilos no máximo, que ele vai ficar aqui uns 15, 20 segundos com essa musculatura alongada. Então o peitoral está mais ou menos nessa direção as fibras, ele joga um pouquinho para cima e deixa alongar essa musculatura. Fica ali 15, 20 segundos dessa forma. Então aqui a gente já vai estar trabalhando a mobilidade, a flexibilidade do peitoral dele. Aí terminou, volta para a série mostrando. Vocês vão perceber que à medida que vou fazendo a segunda, a terceira, a quarta série, vocês vão sentindo que essa mobilidade já vai ficar melhor, vocês já vão conseguir movimentar melhor, sentir mais um fluxo de sangue na musculatura. Então esse aqui seria o nosso aquecimento, já o preparo da musculatura. Vamos realizar lá mais em torno de 20 repetições e volta, o peso pequeno, mantém a musculatura alongada. Então sim, nossa musculatura bem preparada, já bem pronta para realmente começar o treino. Em torno de 3 a 5 séries dessa forma, aí a gente já encerra a nossa primeira dica. Vamos para a nossa segunda dica. É muito comum muita gente reclamar que sente muito tríceps ou muito ombro no treino de peitoral. Então, tipo, o cara está fazendo e o tríceps morre antes do peito. Ele sente o tríceps cansar antes do peito. Então o que dá para a gente fazer? Fazer uma pré-exaustão do peitoral antes de realmente começar o treino. Então o primeiro exercício aqui, o William vai fazer um voador. Então a maioria dos exercícios de peito, os supinos, a gente envolve a articulação do ombro e a articulação do cotovelo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar exercícios que envolvam só a articulação do ombro. Que o isole melhor o peitoral. Então um voador, um crucifixo no cabo, seriam os ideais para isso. É legal também quando a pessoa está machucada, né? Eu lembro quando eu machuquei o ombro, a gente fazia muita pré-exaustão porque não dava para supinar pesado, né? Então é uma forma de preveservar, né? A ideia é cansar essa musculatura para que o tríceps, no caso, fadigue depois. Então vocês já vão chegar no exercício de supino com a musculatura de peito fadigada. Então vocês vão conseguir sentir ela antes. Vamos lá, mostrou. Então a execução do voador aqui, normal. Algumas atenções aqui. O Willian vai deixar as escápulas rodadas para trás. O escápula aduzido. Para ele ter uma melhor contração do peitoral, olha só. Faz daquele jeito jogando mais para o ombro. Então olha a diferença aqui, ó. Muita ação de ombro, de deltóide anterior. Provavelmente vai sentir muito o ombro. Então o Willian roda, olha só. O Willian roda o ombro para trás. Vai fazer o movimento de formação melhor. Tem um recrutamento melhor da cirurgia peitoral. Então a gente já vai chegar nesse exercício aqui, né? Aquecido. Daquela nossa primeira dica. O ideal aqui seria fazer uma progressão de carga. Uma primeira carga ali para trabalhar entre 15 e 20 repetições. Depois aumenta essa carga para 10 a 15. E umas duas séries mais pesadas. Podemos jogar um drop, dois drop, um rest pause. Para já ser com essa musculatura bem fadigada. Para depois a gente seguir para a nossa terceira dica. E aí a gente já entra na nossa terceira dica. A nossa terceira dica é sobre a seleção de exercícios. É exatamente isso. Parece que para muita gente é uma regra chegar no primeiro exercício supinão. O cara nem aquece direito e já tem que economizar a força para poder socar peso no supino. Então qual que é a nossa terceira dica? Fazer essa seleção de exercícios. Qual que é a tua dificuldade? A maioria das pessoas, dificuldade superior. Então vamos dar ênfase em exercícios inclinados. Então a gente vai colocar lá um supino inclinado, um crucifico inclinado. Algum com o banco reto, um supino crucifico com o banco reto e um para o inferior. Então a gente vai ter que tentar atingir as três posições. Não quer dizer que um supino inclinado vai recuperar somente o superior. Mas ele vai dar ênfase maior no superior. A dificuldade da maioria. Então o que eu sugiro? Saiu do voador aqui? Ou você poderia até fazer essa pré-exaustão no crucifixo no cabo com o banco inclinado. Porque daí você já vai ter maior essa ação aqui. Depois partir para um supino inclinado no halterra. Podendo ir depois para um supino inclinado no smith. Fazendo lá vários drops. Alcançando alguma técnica de intensificação. Então, deficiência superior, a gente vai lá e joga uns dois exercícios para superior. Depois, um supino reto e um supino inclinado. Porção inferior de peitoral também é muito negligenciada, né? É, não é um paciente a gente conseguir trabalhar. Muitos atletas vêm e o cara não faz nada para inferior. Então, consegue no supino inclinado e no crossover ter uma boa ação de peitoral inferior. Ainda para quem tem deficiência em peitoral inferior, eu gosto de também a paralela é muito boa. Então, às vezes no dia de tríceps eu pego, finalizo o treino de tríceps com a paralela. O cara já faz de boa o tríceps e a paralela vai ter uma ação boa de peitoral inferior. Então, a gente já mata o treino de tríceps. Eu não consigo fazer. É, eu ainda tenho um certo problema e seus 145kg aí dificulta um pouco. Mas seria uma dica interessante para as pessoas normais aí. Mas, Pacho, fazendo dessa forma, qual que é a vantagem? Você gera mais dano muscular, acúmula mais lactato? Qual que é a parte fisiológica de... O problema é do volume de treino, né? O volume? Ah, se você chegou lá e o supino inclinado está ocupado. Pô, vai para o halter, né? Pensa em algo, mas pensa, né? Na hora que for elaborar o treino, em ter ação em todas essas porções, né? Um inclinado, um reto, um declinado ou um cruzouro puxando ele para baixo. E daí, o voador, no caso, a gente já fez, que seria o voador ou com os fixos no cabo, os dois exercícios que a gente vai conseguir dar ênfase nessa porção que mais próxima ao externo, né? O meio do peito... O diolo do peito aí, né? Que o pessoal fala. Então, esse exercício aqui a gente consegue uma contração máxima e realmente eu consigo ter maior ação aqui. Porque no supino, quando eu desço, eu tenho grande ação aqui embaixo, porção alongada. Mais a fase final do movimento, aqui eu acabo descansando. Então, o cabo ou o voador eu consigo dar ênfase até o final do movimento. E daí, dessa forma, eu matei aí as três porções do peitoral e mais essa porção mais próxima aqui ao nosso biolo do peitoral. Agora, vamos para a técnica de execução, nossa quarta dica. Então, muita gente, né? Como eu mencionei lá no voador, reclama que sai com o ombro dolorido, triste dolorido e não tem grande ação no peito. Então, mais uma dica para você conseguir enfatizar bem essa musculatura é... Vem cá lá, mostrando o peso. Então, aquilo que eu tinha falado lá no Willian, rodar as escápulas para trás aqui e tentar fazer o movimento com maior acento do peitoral. Então, isso aqui é uma técnica que a gente vai usar para todos os exercícios de peso. Podendo ser o crucifixo, o voador, o cross ou o espino. O que o Willian vai fazer? Ele vai rodar o ombro para cima, para trás e para baixo. E vai deixar as escápulas abuzidas. Ele vai ficar dessa forma. E a hora que ele empurrar, ele vai empurrar tentando manter o ombro lá atrás e ter o máximo de contração do peitoral. Olha só. A onda dele fica e o máximo de ação do peitoral. Então, dessa forma a gente vai conseguir ter uma ação melhor no peitoral e menor no tríceps e menor no ombro. Consequentemente, toda a curvatura lombar também fica mais enrijecida, né? Acho que por exemplo, ele vai todo... O Willian chega até fazer uma... Dei o lado de volta lá, mostra. Que legal. Quando eu rodo... A hora que ele rodo os ombros, a minha mão chega a passar aqui em baixo, olha. Ele faz aqui uma peça. Híperlondose aqui. Ele faz essa ponta aqui com a coluna dele. E dessa forma ele consegue manter as escápulas mais aduzidas. Eu nem consigo mais deixar errado. Minha fiera. Muito estranha agora, né? Já está bem dobrada, né? Já é o que você acostumou. Então, na hora que ele faz o movimento, ele faz essa ponta. Ele encaixa os ombros, encaixa as escápulas e faz o movimento apertando o peitoral. E tentando deixar o ombro lá pra trás. E aí, outra coisa importante aqui, é na hora que ele for fazer esse movimento, ele pensar nessa adução do ombro, né? Não jogar o peso pra cima. Porque aqui, olha, ele acaba jogando mais pro tríceps, olha. Ele tá fazendo muito essa extensão de cotovelo. Então, ele pensa em fazer esse movimento aqui da adução do ombro. Então, ele faz esse movimento aqui onde vai ser realmente reputado mais o peitoral. Só que vai começar a fazer essa adaptação, vai regredir carga, mas é normal. Eu também tive que regredir um monte pra fazer isso. É bastante. Porque você alivia muito o ombro, né, e o tríceps. Então, eles auxiliam muito na tua força nesse exercício. Tá bom. Mas como vai, né, concentrar melhor a força do peitoral, vai cair a carga de início, mas depois isso volta. Mas eu tenho certeza, se você faz lá o teu supino com 30kg, vai cair uns 20kg, uns 18kg. Mas você vai sair do treino sentindo muito mais o peitoral. E depois, ao longo das semanas, quando isso já estiver mais automático pra você, você vai conseguir subir a carga de volta. Por isso que muitas vezes você vê um magrinho fazendo um monte de peso, você não consegue usar a mesma cara que ele, mas é que tem toda essa questão de técnico envolvido aí que não tá ativando o que deveria, né. E agora a nossa quinta e última dica, a frequência semanal. Então, se você tá buscando dar ênfase em peito, uma estratégia interessante seria você treinar o peito mais vezes na semana. Dar um volume de treino maior durante a semana. Então, a gente tem que ter algumas estratégias inteligentes pra não comprometer o resto da semana. Então, não adianta eu fazer dois dias de peito, mas no dia seguinte treinar ombro ou treinar tríceps. Porque, como eu falei, essas duas musculaturas aqui já estão muito envolvidas num treino de peito, nos supinos. Então, o que que seria interessante? Já que no dia de peito eu vou ter muita ação de ombro, eu poderia fazer na segunda-feira um treino de peito e ombros. Daí eu vou dar dois, três dias de descanso e repito. Faço o peito novamente e tríceps. Então, eu vou trabalhar duas vezes a musculatura que eu tô dando ênfase. Sempre vou meter esses outros músculos que também trabalham no dia de peito. Ou até mesmo incluir um exercício isolado, né? Como um voador que exija menos as demais articulações. O físico dá um estímulo diferenciado, né? Um estímulo mais isolado. Então, daí assim a gente termina a nossa quinta dica. Então, a gente viu lá. Flexibilidade, a seleção de exercícios, a pré-exaustão, a técnica de execução. Então, essa técnica que eu mostrei aqui do ombro vai valer pra todos os exercícios de peito. E pra finalizar, a frequência semanal. Então, tentar aumentar essa frequência. E essa dica da frequência também. Às vezes você não precisa deixar fixo esse treino de peito. Segunda e quinta. Não precisa ser uma regra isso. Faz na segunda. Se programa pra fazer na quinta. Mas pode chegar aqui na quinta. Pode acontecer que você chegou na quinta-feira e essa musculatura ainda vai tá dolorida. Ainda vai tá pegando. Então, dá mais um dia. Inverte o treino, já dá mais um dia na semana. É importante que a tua musculatura esteja bastante recuperada. Então, um detalhe muito importante é também não ficar massacrando em cima da dor. Porque daí você não vai melhorar com certeza. Você vai causar desgaste e daí não vai ter evolução. Então, pense também nesses dias adequados. E tente a cada três, quatro dias ter esse estímulo de peito, né? Sempre pensando dessa forma. É isso aí, então. Essas foram nossas cinco dicas pra peitoral. E você percebe que ele tenha funcionado aí. O peitoral é igual do William. Valeu, galera. Se você curtiu, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Manda lá pro teu amigo que também tem deficiência peitoral. E ajude o canal a crescer. Deixa nos comentários aí. Quais as próximas dicas de treino que vocês gostariam de estar vendo por aqui. Urto, compartilha. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.